Olá, boa tarde para todos vocês que estão aqui conosco na webinar sobre cadastro positivo. Eu sou a Larissa, responsável pela comunicação e assessoria de imprensa da Associação Comercial de Sorocaba e é um prazer ter todos vocês aqui. Nesta webinar de hoje, nós iremos bater um papo sobre cadastro positivo, que agora é lei para as empresas. A Fernanda e a Carla, a Fernanda, a Francine e a Carla, perdão, vão fazer esse bate-papo com vocês. Enquanto isso, eu quero adiantar que a Associação Comercial de Sorocaba está fazendo diversas ações em prol do empresariado, do comércio e do setor de serviços aqui da cidade. Nós estamos desenvolvendo diversas ações, projetos e solicitações ao poder público justamente para melhor atender todos os nossos associados. No nosso site, acso.com.br, vocês podem conferir todas as ações que nós estamos realizando. E, além disso, na sexta-feira, aqui mesmo pelo Zoom, nós faremos uma webinar com o nosso presidente, senhor Sérgio Rezi, nosso jurídico, doutor João, e também o nosso gerente, Mário Marcos, com a mediação do jornalista Deda, que vai falar sobre todas as ações e o que a Associação Comercial de Sorocaba está fazendo por seus associados neste período de quarentena. Bom, para que vocês possam aprender agora um pouquinho sobre cadastro positivo, eu convido a Francine, da Boa Vista, e a Carla, da Associação Comercial de Sorocaba, que farão esse bate-papo com vocês. Boa tarde a todos. Eu sou a Carla, consultora responsável pelos produtos da Boa Vista SCPC na Associação Comercial de Sorocaba e, junto conosco, a Francine. Boa tarde a todos. Pessoal, muito obrigada à Associação Comercial pelo convite de estar aqui junto com vocês para a gente tentar explanar o máximo de informações possíveis sobre o cadastro positivo. Comecem já a mandar suas perguntas, seus questionamentos, para que a gente possa bater um papo muito legal nessa tarde aí e tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Muito obrigada e um ótimo encontro a todos. Então, Fran, nesse momento, vamos começar contando um pouquinho, contextualizando um pouquinho sobre o cadastro positivo para quem está nos assistindo, para quem está acompanhando conosco. E vamos aguardar as perguntas também para ir direcionando cada vez melhor e esclarecer cada vez mais os nossos associados e amigos. É isso aí. Vamos falar um pouquinho, então, do conceito do cadastro positivo. O que é o cadastro positivo? É um banco de dados com informações de pagamento e compromissos financeiros, tanto dos relacionados a operações de crédito, serviços de continuados dos consumidores, seja ele pessoa física e jurídica. Então, o mais importante do cadastro positivo é saber a introdução dele. E como que a gente fala um pouquinho do cadastro positivo, da história dele também, né? A lei diz a 12.414, ela é de 2011, e a lei fala que, quando ela surgiu, precisava de uma autorização prévia do consumidor para que esses dados fossem expostos diante ao crédito, né? Diante ao credor. Quando houve a lei complementar 1.66 do ano passado, em abril, isso a gente conseguiu uma grande evolução para o mercado de crédito. Hoje não precisa mais, tá? Para que você tenha seu crédito, suas informações expostas, a gente tem essa autorização agora, devido à lei aprovada, dessa lei complementar. Então, Fran, hoje praticamente todas as empresas e todas as pessoas físicas possuem o seu CPF ou CNPJ já no cadastro positivo? Sim, todos nós já estamos inseridos no banco de dados como consumidor. O que vai diferenciar é o consumidor que não queira fazer parte do cadastro positivo, ele pode solicitar a sua exclusão, mas todos nós estamos inseridos, seja ele pessoa física e jurídica. E se eu pedir para excluir, eu peço para excluir só na Boa Vista ou em todos os bilhões de crédito que são homologados para o cadastro positivo, Fran? Vale lembrar que todos os gestores de bancos de dados, eles têm que estar aprovados pelo Banco Central, né? Os quatro gestores de banco de dados é a Boa Vista, SCPC, o Serasa, Experian, o Code e o SPC Brasil. Uma vez que você inserir informações em um banco de dados, todas essas informações são uniformes para um e para outro. Uma vez que você inseriu, as informações são iguais para todos e a mesma coisa é a exclusão. Se eu pedir para excluir no banco de dados, todos serão exclusos também. você passa a não ter informações do positivo. Perfeito. Temos alguma pergunta, Larissa, para ir direcionando? Por favor. Vamos lá. Só vamos explicar para o pessoal que para fazer as perguntas, vocês podem usar o chat, que não sei se vocês estão mexendo ou pelo smartphone ou pelo computador. Tem um botãozinho de chat ou pelo Q&A, que vocês também podem fazer as perguntas. Bom, enquanto não vêm perguntas, vamos falar um pouquinho, Fran, sobre as partes que compõem o cadastro positivo, por favor? Vamos lá. As partes são o gestor de banco de dados, que somos nós, Boa Vista, SCPC, que é responsável por armazenar, coletar, administrar esses dados. O cadastrado, que somos nós, consumidores também, pessoa física e jurídica, cadastrado no banco de dados dos birôs, como consumidor. A fonte, que é toda empresa que gera crédito, então a fonte, ela tem a responsabilidade de compartilhar esses dados. E o próprio consulente, é a pessoa que não precisa ser uma fonte, mas ele consome os dados que é apresentado para o mercado. Fran, Carla, nós já temos uma pergunta. A Maria está perguntando se nós teremos acesso às informações do cadastro positivo. Maria, muito boa pergunta, tá? Como consumidor, Maria, todos nós teremos acesso à informação pessoal. Então, cada consumidor tem a sua informação. Como consulente, apenas as empresas que são credoras, que geram crédito para o mercado, elas terão acesso a essas informações, uma vez que elas compartilham esses dados. Então, são duas coisas distintas. Então, como consumidora, só complementando, como consumidora, então, na Boa Vista SCPC, ele entra no site www.consumidorpositivo.com.br, faz o seu cadastro e tem ali as suas informações, ou também pode baixar o aplicativo Consumidor Positivo, correto? Exato. Ele vai ter informação própria, apenas dessa pessoa que está acessando, porque você tem que fazer um prévio cadastro, né? Para ter sua informação pessoal. Menina, nós já temos aqui mais perguntas, agora bombou o nosso bate-papo. Vamos lá. E Fran, porque eu estou na minha cabeça que eu te chamei de Fernanda no começo. É quase igual, é tudo com F. Tudo com F. Vamos lá. Se vocês poderiam explicar, a Erika quer saber, se vocês poderiam explicar o que é Bureal e quem são eles? O que é esse tal de Bureal? O Biro de Crédito é um gestor de banco de dados, né? Ele é responsável por administrar e captar informações do mercado. E também ele tem que ser homologado pelo Banco Central. Então, assim, é uma empresa de tecnologia, de informações analíticas. Então, assim, os dados, eles são vagos quando só dados, né? O que o Biro de Crédito faz é captar e analisar esses dados para que eles gerem o quê? Informações ao consumidor de crédito. A gente trata essas informações para gerar um score, por exemplo, para gerar informações de comportamento do consumidor. esse é o nosso papel, os Biro de Crédito, né? Não só a Boa Vista como os demais. Próxima pergunta. O Marcos quer saber quando estará liberado pela Boa Vista o layout para que as empresas possam enviar os dados dos clientes delas. Marcos, antes de falar do layout, eu acho que o mais importante é falar que para a gente poder transmitir as informações do layout, a primeira coisa a ser feita é a declaração, é a assinatura do termo de fonte, tá? É o primeiro passo que você precisa para que a Boa Vista ela conceda as informações do layout. Então, caso você tenha feito essa etapa, já tenha passado pelo primeiro passo, a Boa Vista ela vai entrar em contato com o seu TI ou com alguma empresa que faça esse layout para vocês e vai te dar todo o suporte necessário. Mas é importante dizer que a gente não pode pular as etapas. Então, só falando um pouquinho do processo também, né, Franch, que vai ficar claro para todo mundo. Então, o primeiro passo é a assinatura da declaração de fonte juntamente com o preenchimento de um template. Assim que assinar a declaração e enviada através da Associação Comercial para a Boa Vista, nós devolveremos para vocês um modelo de layout, vocês juntamente com a sua software house ou TI próprio desenvolvem esse layout e começam toda a tramitação com o departamento próprio da Boa Vista que cuida dessa questão de fonte do cadastro positivo. Exatamente. E uma coisa importante é a documentação da empresa também, o contrato social, se for procurador inserir a procuração em conjunto também e se preferir ainda de repente assinaturas não batem mais, já modificaram, é apresentar um documento pessoal de quem assina. Isso é muito importante também. Para que, assim, todas as etapas, desde o processo de termo da assinatura até o processo de envio de dados para que a gente não consiga, não pare o trâmite no meio ou até mesmo ganhe tempo, que o processo normal desde o termo até a produção leva em média 45 dias. Então, para que tudo esteja corretamente bem planejado, bem executado, a gente precisa passar por todas as etapas. E vale ressaltar também, Fran, que após o envio do layout e o desenvolvimento, essa software house ou essa empresa passará pela homologação juntamente à Boa Vista para dizer está ok, está validado, a cada 10 dias encaminhe seus dados para nós, cumprindo, assim, a lei complementar 166 de 2019. Sim, é verdade. Então, assim, falando um pouquinho até do processo, né, o primeiro passo a ser seguido é a parte da documentação. Então, depois da documentação homologada pela Boa Vista, ela entra em contato para o desenvolvimento do layout, que seria o segundo passo. O terceiro passo disso é a parte de produção do layout e envio de dados assistidos. Então, por três envios, a Boa Vista, ela vai acompanhar todo o processo de envio. Os arquivos estão corretos, está tudo em produção corretamente, você começa a compor o cadastro positivo e a cada 10 dias esse arquivo terá que ser enviado sempre com as atualizações, com as atualizações das informações. Podemos seguir para as próximas perguntas, meninas? Por favor. Vamos lá. O Eliel fez a seguinte pergunta. Boa tarde. Por que quando um CPF entra no órgão de proteção é individual e o cadastro positivo é um banco de dados único? Como que é o nome? Perdão? Eliel. 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 São duas coisas distintas, né? Vale lembrar que a negativação é um outro produto dos birôs de crédito que faz parte da recuperação de crédito, apartado do cadastro positivo. Então, o registro é único, sim, do CPF e como a exclusão também. o cadastro positivo já é para concessão de crédito, para análise de um crédito obtido. Não sei se eu fui clara e eu fiz uma diferenciação boa aí para vocês. São duas coisas apartadas. E vale lembrar também, né, Fran, que além da informação do próprio CPF, ele continua sendo individual. O cadastro positivo é um banco de dados único em que todas as informações estarão, porém, ele vai ser analisado individualmente de acordo com o CPF de cada pessoa ou o CNPJ de cada empresa cadastrada. é analisado individualmente. Exato. Inclusive, até abrindo um parênteses aí nessa pergunta, o que acontece hoje, né, a gente analisando pelo processo antigo, que é o consultas do negativo, você só vê o parâmetro da negativação, né, se o consumidor está negativado ou não, né, e quanto ele representa de risco. Quando a gente vai para o positivo, a gente vê não só essa parte da negativação, a gente vê a parte positiva desse consumidor. Então, ele consegue, a gente consegue ter um parâmetro melhor para dar melhores condições de concessão, que aí vai representar quantos créditos ele tem, quais são os valores que ele tem comprometido e quanto ele paga na pontualidade. Então, assim, são coisas que tendem a melhorar. Isso vai ajudar o consumidor, não só o consumidor que está tentando obter crédito, mas o credor que também está tentando vender, está tentando conceder o crédito. Então, inúmeras vantagens estar dentro do cadastro positivo, ser participante do cadastro positivo. Francine, Carla, nós estamos recebendo diversos questionamentos no Facebook da Associação Comercial de consumidores que perguntam se nesse período de quarentena de desenvolvimento social as empresas podem fazer negativação. Se sim, se as empresas estão colocando o nome dessas pessoas, o famoso nome sujo do banco de dados, de que forma o cadastro positivo pode auxiliar essas pessoas nesse momento? Ou se colocou o nome sujo, não tem jeito, vai ter que renegociar? Posso responder, Carla? Por favor. Então, a questão da negativação, tá? O que que mudou atualmente com a pandemia? Num cenário antigo, a hibernação era apenas 10 dias. Então, se eu colocasse hoje um CPF para ser registrado no nosso banco de dados, ele em 10 dias ele estava exposto para o mercado como um todo. hoje mudou, não só são 10 dias, são 45 dias, então houve um, é uma prorrogação nessa data de hibernação. A questão da negativação não mudou em nada por enquanto, tem algumas coisas sim rolando no Senado, né? Inclusive uma carta da própria Boa Vista em relação a esse assunto, porém qualquer informação até o momento é apenas uma especulação. Então, o registro de negativação ele mantém, tá? É importante todas as empresas também notificarem esse registro, porque agilidade com que esse crédito, esse valor negativado ele está sendo exposto, ele está sendo comunicado, é a forma que você tem de melhorar a recuperação do seu caixa. Então, assim, não é pelo registro e sim pela velocidade com que você comunica o seu credor. Esse é o mais importante dizer, tá? Agora, em relação ao cadastro positivo, não é o registro que vai diferenciar, e sim, tudo que ele comprar, ele vai estar sendo exposto nas consultas do positivo, porque as empresas não precisam compartilhar esses dados, uma vez que ela compartilha esses dados, a cada 10 dias, ela tem atualização, né? como que é o comportamento do pagamento desse consumidor. Então, se ele tem 10 títulos, um exemplo, ele tem 10 títulos e ele está pagando na pontualidade, ele vai ser sensibilizado. Se ele tem esses mesmos 10 títulos e ele está pagando em atraso, ele também vai ser sensibilizado, né? Independente do registro, porque pode acontecer que empresas que também não fazem um registro de negativação. O score do positivo é a melhor condição que tem hoje para analisar tanto a parte de pagamentos quanto a parte de concessão. Não sei se eu respondi a dúvida aí, espero ter sido clara. Sim. Vamos lá para as próximas perguntas. A Silmara Lemes, ela está dizendo que ela dá alto geral e ela pergunta se com a exclusão do CPF ou CNPJ no cadastro positivo, como ficam as consultas que hoje fazemos quanto a inadimplência? Ok. Em relação à inadimplência, não vai mudar em nada, porque isso se refere ao registro de negativação. O que muda é quando você faz uma consulta do positivo que tanto a pessoa física quanto jurídica pediu a exclusão, ele vai estar lá identificado. esse consumidor solicitou a exclusão do cadastro positivo. Ele não vai ter essas informações do positivo. Próxima pergunta. O Ernesto da GDUF, um grande parceiro nosso da Associação Comercial de Sorocaba, ele tem uma dúvida. Na última reunião em Sorocaba, o pessoal da Boa Vista diz que não está interligado de um gestor informar o outro, ou seja, o SCPC não informa o Serasa, apenas acontecia para caso de banco. Isso mudou? Oi, Ernesto, na verdade não mudou, tá? Existe sim uma programação futura para que esteja, a gente tenha um botão, né? Uma automatização, uma vez que eu compartilhei os dados com a Boa Vista, essas informações também sejam inseridas nos outros birôs de crédito, o gestor de banco de dados. Por enquanto, isso não está ocorrendo. Então, digamos que a empresa, ela compartilha os dados com a Boa Vista, ela já está em complice com a lei do cadastro positivo. Porém, esses dados ainda não estão nos outros birôs. Ela não é obrigada a procurar o gestor de banco de dados, porque ela já está em complice. Mas se o banco de dados contatar essa empresa, ela é obrigada a fornecer e compartilhar esses dados. Então, hoje, cada um tem o seu e não está sendo compartilhado num momento. Um futuro breve, com certeza. Só contextualizando, na lei 12.414 de 2011, o artigo oitavo, inciso sexto, fala o quê? Fornecer informações sobre o cadastrado em bases não discriminatórias a todos os gestores de bancos de dados que a solicitarem no mesmo formato e contendo as mesmas informações fornecidas aos outros bancos de dados. Então, é exatamente o que a Fran falou. Se você já é uma fonte do cadastro positivo para um dos quatro birôs de crédito, gestor de banco de dados, você já está cumprindo a lei. se os outros gestores de bancos também solicitarem essa informação, você não pode falar não vou passar porque eu já passo para um. Só que você também não vai bater na porta dele falando, olha, eu tenho informação aqui, você quer? Então, para cumprir a lei, para que a tua empresa não seja prejudicada junto aos consumidores e possa ter penalidades por isso, penalidades junto aos consumidores, então você precisa cumprir a lei passando para um dos gestores que estão solicitando para você, você como empresa. Vamos para a próxima pergunta. Marcos, o fonte e o template já foi enviado em março e estamos aguardando um contato. Um consumidor fez a seguinte pergunta, qual o procedimento que devo fazer para aumentar o meu score no menor tempo possível? A Sofos e o Integra já estão pontuando os boletos pagos pelos associados da associação comercial? Quanto... Perdão, como que é o nome da pessoa? Marcos. Marcio. Marcos. Marcos. Oi, Marcos. Então, em relação à declaração enviada e o layout, né, está em processo de produção. uma vez que não está ainda totalizado, né, o processo do cadastro positivo, ainda não está aparecendo, não está sensibilizando as informações em consultas, tá? Só que o processo, às vezes, ele é demorado por conta de alguns trâmites internos, né, ou por conta do layout que ainda não está ajustado, ou por conta do que o envio de dados está dando algum problema na hora da transmissão. Então, assim, não se preocupe quanto a isso, porque uma vez que você já mandou o termo de declaração, você já está amparado pela lei, tá? Agora, quanto ao processo, enquanto não tiver concluído, né, o envio, não vai aparecer. E aí, você até fez uma outra pergunta em relação ao score, né? O score, ele só vai ser melhorado se todas as transações financeiras que você está fazendo no mercado, todos estão compartilhando, por isso que é importante a gente ressaltar que, assim, é benéfico tanto para quem está querendo que o score melhore, né, que está querendo concessão de crédito, quanto a empresa, porque, assim, uma vez que todas as suas informações fidedignas estão lá aparecendo, estão cadastradas, isso é vantagem para você, você tem melhores taxas de mercado, você tem um melhor financiamento, você tem o melhor crédito na praça, né, cada um vai ser sensibilizado pelo que faz, né, então, uma vez que você paga na pontualidade e todas as empresas que você compra compartilham seus dados, isso é benéfico para você, e isso sim, com certeza, o seu score vai melhorar, drasticamente, para melhor. Carla, uma outra pergunta que a gente recebe bastante nas nossas redes sociais é justamente em relação ao score. Se a pessoa fica consultando muito o score, fica vendo todo dia, toda semana, isso baixa, o score ajuda ou não as pessoas? Então, vamos lá, para isso sim, pode baixar o score, principalmente se você buscar essa consulta através de um biro de crédito. O que nós recomendamos para a pessoa física é ter um aplicativo ou ter o cadastro no consumidor positivo para que seja essa consulta automática, você já tem ali as informações tanto do que entrou de restrição como o que saiu, e até ter o acompanhamento de quem está compartilhando informações positivas do seu CPF. Por que que o score abaixa quanto mais for consultado? Porque parece que você está buscando saber, primeiro, se você tem restrição ou não, e segundo, buscando crédito no mercado. Se você está buscando crédito, é sinal de que você precise de dinheiro e por isso o score acaba baixando. Então, é só fazendo um parênteses rápido, para que seja consultar, para que você acompanhe o seu CNPJ, nós temos outros produtos que se você tiver interesse, manda uma mensagem no chat que posteriormente eu faço contato com a sua empresa, para apresentar para você esses outros produtos, para que não prejudique o seu score e não prejudique o teu crédito. Vamos lá para as próximas perguntas. O Eliel fez novamente outra pergunta. Nos credores, ao efetuar uma consulta na Boa Vista ou em outra plataforma, iremos ter acesso as informações do Positivo ou precisa efetuar uma nova consulta? Bom, vamos lá. Hoje, temos os dois produtos, tanto o negativo, que é a consulta tradicional, que todos os credores já estão habituados, e a Boa Vista, ela já está disponibilizando as consultas do Positivo através da associação comercial. Então, se você ainda não tem, se a sua empresa ainda não tem, não contratou, converse com a Associação Comercial, com a Carla, ela vai explicar todos os modelos de consulta que a gente tem, desde a mais básica até a mais intermediária, e passar essa parte comercial para vocês, mas já está disponível sim, a Carla até pode falar um pouquinho mais. Nós estamos finalizando o processo das consultas positivas, as consultas negativas nós já temos, mas o principal nesse momento é adequar a sua empresa à lei, a lei que fala sobre fonte do cadastro positivo, não é menos favorável ou, não é, vamos dizer, não é menos prioritário fazer uma consulta com menores riscos, porém, nesse momento, nós estamos aqui justamente para falar para você que existe uma lei e que precisa ser cumprida, tá? Mas, Eliel, depois a gente pode marcar uma reunião virtual por enquanto e nós esclarecemos, apresentamos as consultas para você sim e estamos em finalização junto à Boa Vista desse modelo positivo. Vamos lá para as próximas perguntas. Tem uma pergunta bem interessante aqui que um participante enviou. Deixa eu só ver o nome que está pelo QIA. Foi a Cíntia que enviou para nós. O que seria fonte? Boa tarde, Cíntia. fonte é toda empresa ou pessoa natural que gera crédito no mercado, que pode apresentar risco financeiro. Então, vamos dar alguns exemplos. A sua empresa ou até um microempresário, um MEI, vende a prazo? Ele gera um boleto? Ele faz uma duplicata? Ele vende a cheque predatado? Então, todas essas transações é considerado precisam ser compartilhados esses dados. E você, a sua empresa ou MEI ou pessoa física que gera esse crédito, ela é uma fonte. Importante ressaltar que quem recebe os pagamentos por cartão de débito ou dinheiro ou por cartão de crédito apenas, essas não são empresas fontes do cadastro positivo. Então, por exemplo, a associação comercial é uma fonte do cadastro positivo porque tem os boletos das mensalidades. e dos produtos utilizados. A Suelen fez a seguinte pergunta. Qual o benefício do cadastro positivo para o consumidor e para o empresário? Suelen, para o consumidor, a gente já vem falando bastante sobre isso, o que é legal e importante ressaltar. Consumidor, ele vai ter informações híbridas. o que é isso? Desde a informação do negativo e informações do positivo. Uma vez que ele compra a prazo, que ele tem contas a vencer e ele paga na pontualidade, ele vai ter um score e uma pontuação melhor. Consequentemente, essas informações vão ser favoráveis à concessão. ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, se a gente falar em empresa que também está liberando um crédito, seja ele qual segmento for, ele pode adequar esse crédito à tua realidade. Então, digamos que você tenha um potencial de compra muito maior que uma pessoa física, uma empresa que está tentando concessão de crédito esteja menos favorável. então isso vai sensibilizar você como consumidora, então você vai ter mais vantagens e a pessoa, a empresa que está vendendo para você, ela vai te dar maior crédito na praça, maiores taxas, melhores taxas, então assim, vai ser, é bom para ambos, não é só para um. Vamos lá. Francine, explica melhor a questão empresa enviar as informações e quais informações e como mandar, foi o Diego que fez essa pergunta. Boa tarde, Diego. Empresas, elas precisam mandar informações cadastrais, e-mail, endereço e telefone, por quê? Porque uma vez que você entra no cadastro positivo, você tem que ser notificado que você está dentro do cadastro positivo e a gente precisa fazer uma comunicação, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica. Aí, falando um pouquinho da parte do crédito, o que que precisa ser enviado, né? É o valor que você obteve de crédito, a data de vencimento, a data de pagamento ou a data que tende a vencer. São essas informações que estará disponível no layout para que as empresas transmita esses dados para os birôs, no caso do gestor de banco de dados. O Cleiton, da Associação Comercial de Socorro, enviou uma pergunta bem interessante. Boa tarde, Carly Francine. Qual o benefício que a Associação Comercial vai ter com cadastro positivo? No caso da Associação Comercial, a gente tem que falar um pouquinho do custo-benefício, né? De fornecer um produto melhor, né? Se a gente pensar no universo que ele vai oferecer um produto que seja mais vantajoso para o seu consulente, o objetivo principal é aumentar as vendas e diminuir a inadimplência. Esse é o fator principal. Então, assim, pensando que mesmo que seja um investimento um pouco maior, mas você vai estar concedendo uma consulta melhor, né? Ela vai ter mais informações para o consulente. Consequentemente, o consulente ele tende a rentabilizar melhor e ambos vão ficar felizes. E por que estamos aqui numa reunião, numa webinar explicando para quem teve interesse sobre o cadastro positivo? Porque nós somos uma entidade sem fins lucrativos que defendemos e que transmitimos as informações para vocês do que é lei e do que precisa ser seguido e precisa ser feito. Então, hoje nós estamos aqui também como informadores ou transmissores de informação para que vocês conheçam mais e saibam como se adequar a lei. É uma forma de conscientização, né? Qual é o nosso papel quanto gestor de banco de dados? Qual é o nosso papel como fonte, como cadastrado, como consulente? Então, nós estamos aqui para auxiliar vocês da melhor forma possível e trazer, né, essas informações que além do cadastro positivo já está há um ano, né, com a lei complementar aprovada, ainda muitas empresas ou o próprio consumidor ainda é carente de informação. Vamos lá para as próximas perguntas. O cadastro positivo afeta o score? O participante não colocou o nome nessa pergunta. Sim, ele afeta o score para melhor, né, conforme a gente estava falando, são informações novas entrando, são informações de comportamento de pagamento. Então, uma vez que, não importa o que ele fez no passado, há cinco anos, há dez anos atrás, a gente está vendo hoje o comportamento dele atual e o comportamento futuro, né, como que ele se comporta diante dos compromissos e isso vai favorecer, porque se ele for um bom pagador, né, Fran? Porque se for um mau pagador que só paga no atraso, apesar de não ter a negativação, o score dele com certeza vai ser afetado para baixo, porque o comportamento de pagamento dele não é favorável. Sim, se o histórico continua ruim, né, vamos dizer assim, não importa se, não adianta comprar também e não pagar na pontualidade, né, não honrar com os compromissos, mas se ele já tem um hábito bom, a tendência é melhorar cada vez mais. Tem duas perguntas aqui que elas acreditam que vocês, acredito que vocês podem responder juntas. Quais informações podem ser colocadas no nosso cadastro positivo? Essa é uma pergunta. E a outra, qual a frequência do envio das informações aos birôs? Então, como a Fran já comentou, as informações que são encaminhadas pelas fontes para o cadastro positivo são data de vencimento, valor total a pagar, valor mínimo a pagar, data do último pagamento e o valor do pagamento. Então, essas são as informações que precisam ser enviadas. E, perdão, Lária, segunda pergunta. A segunda pergunta, qual a frequência do envio das informações aos birôs? Assim que aprovado e homologado, a cada 10 dias vai ser enviado esse arquivo para o birô de crédito com as informações de fonte. Mas, agora, o que precisa é adequar encaminhando a declaração e começando a desenvolver o layout. Certo. Vamos lá para a próxima pergunta. Uma pessoa que está negativada pode entrar no cadastro positivo e conseguir crédito? O participante não colocou o nome aqui no QIA. Sim, na verdade, assim, igual eu falei, são coisas apartadas, né? A negativação, ela se refere a um registro onde tem um débito no mercado. O cadastro positivo é comportamento de pagamento. Mas, assim, por mais que tem essa negativação e ela a honre com os seus compromissos futuros, independente dela ter uma negativação, ela ainda assim pode melhorar o seu score. Logicamente que depende de uma análise, né? A gente não pode falar o quanto ela pode ter de score, né? A gente não consegue uma informação precisa nesse momento, mas ela pode ter uma avaliação melhor, independente se ela tem negativação ou não. E quanto a ter o crédito oficial, vai depender da empresa na qual ela buscar para isso. Porque cada um tem a sua política de liberação de crédito. Talvez tenha empresas que falem, não, por ter negativação eu não libero. Outras podem falar, ok, você tem a negativação, porém, o teu score positivo, híbrido, como a Fran comentou, no negativo e positivo, compensa, vale a pena, eu assumo o risco. O que é legal, uma curiosidade importante aí para passar para vocês, com essa mudança do cadastro positivo, vai ser injetado no mercado um trilhão nos próximos anos aí de pessoas que não eram bancarizadas, aquelas pessoas que não tinham nem conta em banco, porque as contas de utilities, que é água, luz, telefone, telcons, vão ser agora inseridas no cadastro positivo, então, as pessoas, às vezes, elas não tinham nem score por conta disso, acho que é uma curiosidade bem bacana, por isso que vai fomentar e vai crescer o mercado de crédito com o cadastro positivo. Vamos lá, o Fabrício Guimarães enviou a seguinte pergunta, quem irá fazer o envio das informações visto das empresas que periodicamente os bancos pedem informações e os contatos e os contadores tendem a enviar e reenviar as mesmas informações? Como que é o nome dele? Perdão? Fabrício. Fabrício? Então, Fabrício, ao compartilhamento de dados, cada um é responsável pelo seu, tá? Os bancos, na verdade, a responsabilidade deles é só quando eles são detentores da informação, por exemplo, os cartões de crédito, né? Se eles são responsabilidade do banco, eles que têm esse cadastro, eles enviam essas informações. Agora, você como empresa, né, credora, como empresa que concede crédito, você é responsável por enviar os seus dados, tá? Por isso que a gente fala dos dados em relação ao layout. Uma vez que está estabelecido qual é o layout apropriado para envio, a empresa passa a ser responsável por esse envio. Indo na linha do que vocês estavam comentando sobre fonte, o Tiago, ele perguntou, fez a seguinte pergunta, ele, na empresa dele, ele só vende no dinheiro e no cartão, sendo assim, não sou obrigado a ser fonte, correto? Quem passará as informações do cartão de crédito e débito? Pode responder, Carla, você vai responder? Pode falar. Então, no seu caso, na tua empresa, como você não concede nenhum tipo de crédito a prazo, você não é uma fonte. É bem importante dizer, depois a gente também pode disponibilizar um questionário para quem ainda tem dúvida em relação se eu sou ou não fonte, né, muitas empresas ainda têm essa dúvida. No seu caso, você, a sua forma de pagamento é a vista, dinheiro, cartão de débito ou cartão de crédito que você não é administrador do cartão. Então, essa responsabilidade é de quem é administrador do cartão. Ou a Visa, ou a Master, ou até mesmo se é pelo Banco do Brasil, se é pelo Banco Itaú. Então, você passa a não ter responsabilidade. Neste caso, se for só isso, você não é uma fonte, bem colocado. Mas se ele tiver um cartão próprio, aí sim, ele é fonte do cadastro positivo. Um exemplo, né, de cartão próprio, Lojas Marisa. A Marisa, ela é detentora desse cartão. Quem que é a responsabilidade? Por mais que ela tenha a bandeira dos cartões Visa, Master, enfim, mas ela é administradora, ela precisa compartilhar esses dados. Essa é a diferença de cartão próprio e cartão de financeira, né? quem passa, quem são os responsáveis por compartilhar esses dados. Estou gostando de ver, o pessoal está mandando bastante perguntas. Muitas perguntas. Agora, a gente recebeu um convite de viagem, vocês acreditam? Opa! Jura? Depende. Quarentena. Na quarentena, no isolamento social, a gente não consegue ir. Mas a Abigail, da Associação de Cajamar, ela gostaria de saber como que elas fazem para trazer para Cajamar uma reunião como essa, a fim também de tirar as dúvidas dos associados de Cajamar. Ai, que bacana! Abigail, né? Isso! Abigail, você, por ser associação comercial, você tem um gerente da Boa Vista também que cuida, que faz essa gestão por vocês e que você pode planejar com ele esse encontro também na sua associação para o seu público aí, para o município de Cajamar e estender o convite conforme a Associação de Sorocaba fez. Se você quiser, até posso ajudar você a intermediar aí um encontro desses. Mas é possível sim, tá, Abigail? E é um prazer tê-la conosco. Muito obrigada. Obrigada, prestigiar a Sorocaba e região aí. Por enquanto, não vai rolar é pra Cajamar. Vamos lá. A partir de quando o cadastro positivo começa? A Ana Paula Paiva mandou essa pergunta pra gente. Ana Paula, o cadastro positivo já começou. A lei complementar é de abril de 2019 e as empresas tinham 90 dias para se adequar. Então, já é lei. Os bancos, inclusive ontem conversando com a Fran, ela estava comentando comigo que 120 dos 180 maiores bancos já estão no cadastro positivo e as utilities já estão encaminhando também suas informações e tem um prazo pra finalizar esse processo de entrada de informações. mas já é lei. Uma outra pergunta aqui interessante. Uma conta em atraso pode aparecer no cadastro positivo? E como os gestores de bancos de dados planejam trocar informações? Quem fez essa pergunta é o Sérgio. Conta em atraso, sim. Uma vez que a empresa já está compartilhando os dados com o gestor de banco de dados, já aparece sim o valor, a data de vencimento e a data de pagamento. Já começa a compor o cadastro positivo. Quanto a poder sincronizar com os quatro birôs de crédito, ainda a gente não tem uma previsão. A gente depende muito do Banco Central, do Bacen, para que a gente consiga passar essa informação ou uma data mais exata para vocês. Por enquanto, é tudo individualizado. O Fabrício, ele fez uma complementação. Um complemento, aliás, na pergunta dele. Entendi que as informações solicitadas pelos bancos não são as mesmas a serem enviadas ao cadastro positivo. Mas o fornecedor de crédito poderá exigir ou pedir o referido do cadastro? Eu não entendi no final. O fornecedor de crédito poderá exigir poderá exigir ou pedir o referido do cadastro? Eu não sei em que sentido impedir, tá? As informações, elas vão estar expostas e qualquer informação que não esteja em acordo, pode ser que ou você já não tenha mais aquela dívida, ou aquela dívida está paga e está constando em aberto, você pode exigir seus direitos tanto de uma contestação de informações que não são verídicas, como também você pode acionar os órgãos de proteção ao crédito. Não sei se eu entendi direito a pergunta. Entendi também de uma outra maneira, Fran, e não sei se essa seria realmente a pergunta dele, ou já complementando ou auxiliando, como nós temos muitas pessoas não bancarizadas e elas dependem da informação de crédito, então, por exemplo, você é uma empresa em que ela tem um carnê, então, você fornece crédito para ela, você é fonte do cadastro positivo, e você não tem encaminhado essas informações como fonte, ela não tem informação positiva, ou seja, o score dela na consulta negativa, provavelmente seja um score baixo, então, ela pode verificar que você não está encaminhando as informações como fonte e solicitar junto aos órgãos competentes, PROCON ou outros órgãos, para que você encaminhe essas informações dela para auxiliá-la a aumentar o score. Vamos lá. A Mariana fez a seguinte pergunta, existe algum órgão responsável por supervisionar o funcionamento do cadastro positivo com a promulgação da lei e sua entrada em vigor? Boa pergunta, Mariana, eu ia até complementar com a resposta da pergunta anterior, hoje não tem nenhum órgão que fiscaliza essas transações, esse compartilhamento de dados, quem fiscaliza é o próprio consumidor, se ele visualizar que as informações dele não estão expostas e ele está tentando adquirir um crédito, ele sim pode ser uma pessoa que vai punir a empresa, vamos falar assim, que ela vai ter como revogar, ela vai lá no consumo, nos órgãos de proteção ao crédito, no PROCON, ela faça a sua reclamação, logicamente que a empresa, o credor, ele vai ter um tempo hábil para ele regularizar a situação, mas ele pode sofrer uma ação judicial, e aí as multas vai de acordo com cada caso, mas esse vai ser o modo, por enquanto, de penalização, para as empresas que não compartilhar. Vamos lá para as três últimas perguntas. Marcos, ele pediu, Francine, por gentileza, você poderia responder se a Sofos e a Integra já estão pontuando os boletos pagos pelos associados da Associação Comercial? Então, em relação ao pagamento, Marcos, se eles já estão com layout e já foi feito todo o processo de envio desde a declaração, homologação, processo de envio de dados assistido e já está em parte de envio de dados a cada dez dias, sim. Agora, se não, a gente precisa verificar pontualmente internamente, até porque nós temos acesso direto a Sofos e o Integra, que é da Boa Vista também, e a própria GEDUFT. Então, podemos verificar. Eu ainda não tenho essa informação, porque eu preciso ver a particularidade de cada uma, mas é possível a gente verificar posteriormente, viu Marcos? O Ernesto está fazendo a seguinte pergunta, que ele já foi, ele diz que ele já foi questionado várias vezes pelos lojistas de menor porte, que não tem TI próprio, se teria como enviar os dados para o cadastro positivo através do próprio site da Boa Vista. Tem essa opção? Boa pergunta, Ernesto. As micro empresas, aquelas empresas menores, que não tem nenhum TI, não tem nenhuma capacidade de gerar um layout, por exemplo, isso está sendo estudado pela Boa Vista, inclusive ela está tentando fechar algumas parcerias com software house ou até com empresas de TI para auxiliar essas pequenas empresas. Por enquanto, o que a gente apenas está captando é a declaração. Uma vez que a gente já tiver essa declaração dessas micro empresas, a gente vai apoiá-las internamente, mas já está sendo feito um estudo dessas empresas para apoiar também. A última pergunta do Marcos. ele quer saber se a Boa Vista já liberou a consulta de degustação do cadastro positivo, se não, se tem data para começar. Sim, a gente está em um período experimental onde a gente pode habilitar para associações comerciais a degustação. Está prestes a afindar o período, a gente está com o período até o dia 31 do 5. Para quem já tem o produto liberado, logicamente que algumas associações comerciais ainda estão adequando o produto do positivo, então vale lembrar que nem todas ainda estão com todos os produtos do positivo, por isso não liberaram a degustação. Para as que já têm, está liberada a degustação até o fim do mês. Não sei ainda se vai ter o período de prorrogação dessa degustação, mas a data que a gente tem é até o dia 31 do 5. Perfeito, meninas, vamos para as considerações finais. Pessoal, queria agradecer aí, muita participação de todos, foi muito importante esse encontro e dizer que o cadastro positivo é na boa vista, é realidade, isso vai ser benéfico para todos, caso alguém tiver alguma dúvida, tanto pessoa física quanto jurídica, procurem associação comercial, porque nós estamos apoiando como parceiro e podemos ajudar vocês em todos os processos. Não deixem para a última hora, façam a parte de vocês que é o termo, assinem o termo de declaração que nós vamos aí apoiar vocês até o fim. E utilizem o produto do positivo, isso vai melhorar não só o consumo como o crédito no Brasil. É isso que eu tinha para dizer para vocês, muito obrigada, viu? Até o próximo encontro. Bom, quero agradecer Fran pela parceria de sempre, você com a gente sempre junta, esclarecendo sobre a boa vista, isso é muito importante, agradecer a todos os presentes, dizer que é muito importante compartilhar com vocês todas essas informações, trazer para vocês as novidades e também nos colocando totalmente à disposição para o que vocês precisarem. Vocês têm todos os nossos canais abertos e fico à disposição para esclarecer dúvidas pontuais, para agendar reuniões no momento virtuais, porém, estamos trabalhando para melhor atendê-los em todos os momentos e em todos os quesitos. Temos as ações, como a Larissa apresentou no começo, entrem no nosso site, consultem o que estamos fazendo e estejamos sempre juntos. Muito obrigada e uma ótima tarde a todos. Em complemento com o que a Carla disse, essa webinar vai ficar disponível assim que terminar, a gente já vai subir no nosso canal do YouTube completinha para que vocês possam divulgar também para os associados, para as associações comerciais que estão presentes conosco, que vocês possam divulgar para os seus associados, para os empreendedores que estão conosco para que possam tirar mais dúvidas. A Carla e a Francine ficam à disposição de vocês e nós, da Associação Comercial de Sorocaba, estamos trabalhando de casa, cuidando para que logo tudo que a gente possa voltar ao normal. Estamos ansiosos para realizar eventos para vocês de forma presencial e, enquanto isso, estamos adaptando todos os nossos eventos no formato online. Mais uma vez, faço um convite para vocês que sexta-feira a gente tem um encontro com o nosso presidente aqui mesmo pelo Zoom. Nas nossas redes sociais vocês podem ver o link para fazer a inscrição e ficamos à disposição de todos vocês para o que vocês precisarem. Muito obrigada e uma excelente tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.